Fala galera, tudo bem? Eu sou o Fernando César, obrigado por assistir mais esse vídeo. Vocês sabem, eu estou extremamente devendo vídeo pra vocês, estou muito sumido aqui do canal. Mas é por conta do meu trabalho, ultimamente a gente está trabalhando demais e não está sobrando tempo pra gravar. E hoje eu consegui uma folguinha aqui na agenda. Eu vou aproveitar pra gravar alguns vídeos e deixar o canal um pouquinho mais atualizado. Peço minhas desculpas, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo que muita gente me pergunta aqui de como que funcionam as minhas ligações lá na igreja com o Keyboard Cam. Como que eu solto o som, o que é o som, se eu uso pad, se eu não uso pad, se eu uso aplicativo, não uso aplicativo. Eu vou tentar explicar pra vocês aqui passo a passo como é que eu faço lá na igreja só mesmo a parte do piano e dos pads. Que é o que fica por minha conta, tá? Então eu vou começar mostrando direto aqui com o meu teclado, que é um Nord. Ele, na verdade, ele é um Dual Layer. Então ele mistura até dois timbres. E depois eu vou mostrar também o aplicativo, como que eu solto o som no aplicativo, como que funciona tudo isso. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Se você tem interesse, vem comigo. Bom, então a grande maioria das músicas, muita gente até pergunta se você só usa piano e pede. E numa grande, mas numa grande maioria mesmo, eu acabo utilizando um som de piano acústico. E vou mostrar pra vocês como é que funciona isso daqui, tá? Esse seria o som do piano. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, beleza. Essa é a ideia. É um piano acústico. E esse teclado também, ele mistura com um outro som, que pode ser, no caso, um órgão, né? Ou a biblioteca de samples. E aqui a gente tem alguns timbres ampliados. E no caso aqui, eu vou mostrar o pad, tá? Então eu vou abrir aqui o som do pad e vou abaixar o som do piano. Então esse é o som do pad. Bom, e a mistura desses dois, né? Não tem segredo nenhum. Eu começo normalmente a música só com o piano. E aí conforme vai crescendo a música, eu vou subindo também o pad, tá? Então o começo da música tem uma introdução. Eu faço a introdução. E aí a música vem crescendo, eu venho aumentando o pad. E aí a hora que tem um momento auge da música, que a música cresce mesmo ou fica só as vozes, eu acabo colocando um pouco mais de pad, né? Bom, então no teclado em si, eu uso um cabo LED. Então, não sei se vocês estão vendo aqui. Mas é um cabo duas vias e a gente usa da marca Rafa Tech, que é um grande parceiro aqui do canal. Os meus cabos, eu acabo fazendo tudo com eles. Eles têm um excelente custo, excelente custo-benefício. Eu vou deixar o link na descrição do site dele. Se você tiver interesse, compra lá que vale a pena. Então eu estou usando um cabo 2P10, é um cabo paralelo para a mesa. E por que que normalmente eu ligo estéreo? Porque dá uma grande diferença, principalmente na gravação, tá? Então se você liga o teclado mono, ele vai pegar toda a informação que sai do seu timbre e vai jogar apenas em um canal, tá? E se você liga com dois cabos, você está ligando na função estéreo. E quando você trabalha com estéreo, as propriedades dos timbres, o jeito que ele foi sampleado, o som, ele chega bem mais completo, bem mais robusto. Então eu sempre utilizo dois cabos. E a grande maioria das vezes, eu ligo os dois P10 direto na mesa. Eu coloco o canal esquerdo no pan, tudo na esquerda, e o canal direito, tudo na direita. Principalmente por causa das gravações, que aí depois eu gosto de escutar o som ali bem completinho, tá? Então isso seria a parte do teclado em si, tá? E eu também utilizo, às vezes eu solto pelo meu celular, e às vezes eu solto por um iPod, que é praticamente a mesma coisa, o aplicativo AutoPad. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas como é que funciona o AutoPad? É um aplicativo pago, e você pode soltar os pads por aqui. Ele tem um mapa aqui para você escolher o tom. Você escolhe que tipo de pad você quer escutar, e você acaba escutando. Isso é para você trocar durante a música, para ser uma coisa um pouquinho mais prática. Mas eu acabo não fazendo assim. Eu utilizo a lista, e o que seria a lista? A lista você pode programar as suas músicas, né? Então eu coloco o nome da música, eu já coloco o tom, que vai rodar o pad contínuo. E você tem a opção de colocar também o clique. Colocar o clique, colocar o metrônomo, o andamento da música, tá? Então eu vou soltar, por exemplo, essa música Miama. Então Miama é uma música que ela está em Mi, né? Então eu já programei ela como Mi, e a batida dela, 124. Então eu dou um play aqui no Miama. Ó. 2, 3, 1, 2, 3. Ela é 3 por 4, né? E aí com esse mapa, lá na igreja, eu já programo as músicas que a gente vai tocar, o repertório. Já deixo na sequência. E entre uma música e outra, eu só com um clique aqui. Ó, por exemplo, essa música está em Sol. Tudo a ver com ele em Sol. Eu troquei aqui, ele já muda o andamento. E já começa o pad no tom da música, na forma que realmente precisa. E aqui nas configurações, eu coloquei pro pad sair no canal direito. E pro clique sair no canal de esquerdo. Por quê? Porque eu faço o clique voltar apenas nos fones de ouvido dos músicos. Então, lá na igreja, pelo menos os músicos, a gente usa retorno por fone de ouvido. E quando eu solto o clique, o pad, ele vai pro PA, ele vai pro retorno. Ele fica um pouco de ambiência no retorno das vozes. Porém, o clique, ele vai sair só aonde eu escolho o destino. Só aonde eu aumento o volume. Então, eu não coloco o clique no PA. Eu coloco pouquinha coisa pras vozes, porque eles também estão sem fone. Então, só pra eles não se perder tanto. Mas quem realmente vai dar sequência nas músicas, quem realmente vai dar o andamento é a parte dos músicos ali enquanto a gente estiver tocando, tá? Então, por isso que eu gosto de utilizar muito esse aplicativo. Por conta que dá pra você soltar o pad. E eu gosto de soltar o pad porque, assim, a nossa igreja é uma igreja muito simples, né? Uma igreja pequena. E não tem muitos músicos. Não tem toda aquela banda completa. A gente praticamente tá sem baixista, tá sem aquela estrutura de banda onde todo mundo poderia fazer alguma coisa ali pra acrescentar. E como não tem, normalmente eu faço o piano, eu faço a parte do teclado, tem um baterista, tem um violonista e tem um guitarrista. E às vezes entre uma música e outra, até começar uma música, até a gente conciliar o tempo do andamento ali pra fazer a introdução no tempo certo, fica um espaço meio que vazio. E esse pad, ele ajuda a preencher pra não ficar aquele buraco durante a administração, durante uma troca de uma música. Então eu gosto muito de utilizar esse pad contínuo. Ele sustenta o tom da música. E não são todos os músicos que dá pra colocar. Tem músicos que tem bastante cadência harmônica, né? Tipo, músicas da Renascer, por exemplo. E aí esse tipo de música muda muito, assim, a questão da harmonia e tal. E aí já o pad acaba embolando bastante. Mas a grande maioria dessas músicas novas que o pessoal canta, são músicas bem mais simples, que não tem tanta mudança de harmonia. E aí acaba que esse pad contínuo ajuda bastante a dar um volume, a preencher aí o espaço vazio. E pra dar um corpo mesmo na música. Então eu acabo utilizando bastante, tá? Aqui não tá saindo separado o LR. Eu tô jogando na gravação tudo junto aí pra vocês. Mas é só pra vocês realmente entenderem como é que funciona lá. Então eu vou pegar aqui uma música. Não seremos abalados. Essa música que a gente tocou no domingo passado. Então eu dou o play. Então eu já começo o clique. Já tem um fundinho. Pra eu começar a introdução. E aí 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 Vamos para outra, mudou o tempo, já não ficou aquele buraco vazio. Vamos lá. Tirei o pad da teclada. Então, eu basicamente, tirei aqui o pad também. Bom, eu basicamente uso mais ou menos assim o meu setup. Então, sempre um piano. Na hora do refrão, eu acabo preenchendo um pouco mais. Sem piano, com um pad. Então, no piano, eu faço isso. Aqui, eu solto o pad contínuo se a música combina. Se a música não combina, eu acabo tirando. E aí, dá para você salvar o nome da música, o tom da música. Mas aí, você desativa o pad na hora de salvar nesse set list, tá? Nessa lista das músicas. E o legal é que depois que você programou, ela fica salva aqui. E aí, de repente, vai repetir e ir mais para frente o repertório. Você não precisa criar tudo de novo. Você vai lá, já pega lá no final da lista, põe no começo para ficar tudo junto no repertório que você vai tocar. E funciona muito bem. Então, eu gosto bastante desse setup. Eu sempre uso no Keyboard Cam e sempre me perguntam, né? Todas as vezes, como que eu solto o pad contínuo, como que eu uso os timbres. E eu achei melhor fazer esse vídeo aqui, explicando passo a passo aí para vocês. E espero que vocês curtam, né? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Dê um like para ajudar. E se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E tamo junto. Um grande abraço. Valeu!